Nota Games de volta, rigorizada, lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol O link vai estar aqui na descrição, tanto pra iOS como também pra Android, beleza? Então, rigorizada, vamos para mais um vídeo de MyClub Lembrando que temos empresário aqui pra abrir Eu vou gastar as moedas pra gente tentar conseguir ali o Lukaku, né, véi? A missão hoje é tirar o Lukaku, porque é o seu trovante que a gente precisa do nosso time Imagina ali, ó, Lukaku, Cristiano Ronaldo, Messi e Agüero, botar os quatro, azar E vai ficar um time de quebrar com qualquer um Então vamos que vamos, vamos pro Charity Cup A gente tem uma, na verdade uma liga, né? Deixa eu ver o nome, Liga Charity Tem que fazer quatro pontos em três partidas Ou seja, ganhar uma e empatar a outra ou ganhar duas seguidas, né? Eu não pensei nem ser seguida, mas duas e três partidas Então, vamos tentar aí jogar em duas partidas e conseguir esses quatro pontos aí Pra gente conseguir o empresário da hora aqui pra gente tentar conseguir um jogador bom Por enquanto ali é o nosso ataque Agüero Cristiano Ronaldo e Messi A gente tem um treinador que o valor total do time vai até 650 A gente precisa de um maior pra gente conseguir colocar mais jogadores bons na reserva ali, né? Ah, mas a princípio é isso aí, velho Vou botar umas pênis de coeta ali no lugar do Kocioni Já montamos ali, beleza Lateral esquerdo, Mendy Não temos um lateral esquerdo melhor A gente precisa poder tirar um Marcelo daqui um pouco também, né? Mas, a princípio é isso aí Então bora para o jogo Uma primeira partida E tomara que a gente consiga ganhar esses quatro pontos aí Nas duas primeiras partidas que a gente faça aqui nessa... Nesse vídeo, né, velho Que a gente não pegue o azar de pegar um pro player Como a gente pegou no vídeo anterior de MyClub, né, velho Que a gente jogou contra o Galbim e tomou uma surra, velho Ó, a gente pegou um cara aqui, ó Mais ou menos, né? Mais ou menos Então vai começar a partida, meus amigos E vamos que vamos Tentar pelo menos na primeira partida A gente vai ter os três pontos Para garantir depois na segunda partida apenas um empate O time do cara aí não é... Não é pouca coisa Ah, vai ficar no toquezinho, meu amigo O que o cara está fazendo? Ah, o cara quer ficar no... O cara quer o empate, é isso? Ah, beleza Vai tomar o gol aí, ô fuzão Olha aí, Salah Bolão pro Messi Cristiano Ronaldo Ah, o que que eu fiz também, né? O que que eu fiz também, né? Ah, mano, o cara quer o empate Eu acho que ele já ganhou a outra partida E tá querendo só o empate Por isso tá querendo segurar o jogo Mas ele não sabe nem segurar o jogo Então, vamos jogar pra fuzilar ele, mano Vamos, Van Aken Agüero Vamos, meu amigo Tem que sair o gol agora Salah Pro Cristiano Ronaldo Pro Messi Vai, Messi Salah Messi Voltou pro Salah Meu Deus, cara Não acredito, não entra, velho Mas dá pra ganhar, velho Dá pra ganhar, dá pra ver O cara tá... Tá todo na defensiva Agora é com o Ronaldo Van Aken Vamos, Van Aken Meu Deus Vamos tomar o gol ainda, sério Bolão, DG Isso aí Van Aken Salah Lançou em cima pro Cristiano Ronaldo Tá lá De samurai Gol Cristiano Ronaldo Deu um golpe de karate ali, mano Muito louco Cristiano Ronaldo Vamos tirar daí Tomamos Gol, velho No final Não, mano É sacanagem, cara A próxima partida tem que ganhar Certeza, velho Vamos, Messi Aí o jogo não acabou Dá pra gente fazer o gol da vitória Olha o Messi Toca Eu pedi pra tocar, desgraceudo Ah, era pra ter tocado essa bola, maluco Vamos Vamos que dá Vamos que dá Sérgio Roberto Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos Desgraçado Defendeu Chutou Meu Deus, defendeu de novo Não acredito Não acredito Vamos Vamos lá Bota esse pé, desgraçado Vamos, Messi Vamos, Messi Tocou pro Godin Pro Cristiano Filha da mãe Não deu, velho Vamos, 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 time Vamos, time Vamos, time Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Nunca critiquei Filha da... Caramba, mano Ah, Senhor Jesus Ah, velho Dá pra ter ganhado essa partida, cara Dá pra ter ganhado essa caceta Essa partida, mano Pelo menos foi empate Agora tem que ganhar 100% Nessa partida Agora tem que ganhar, mano Senão a gente vai ter que ir pra terceira partida Pra fazer os quatro pontos Ah, velho Dá pra ter ganhado, cara Olha aquele final daquele jogo, velho A gente mereceu o gol Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Tá sacanagem Tá sacanagem Bora pra próxima partida, então Vamos ver se a gente consegue aí A vitória nessa Que a gente precisa da vitória nessa aqui, velho Se a gente empatar nessa A gente tem que ganhar a outra, então A gente não pode nem empatar nem perder Só ganhar Pra aí a gente conseguir já a vitória Dessa competição aqui, né Ó, essa partida tem bônus especial ainda, hein 1x1,56 Will Shakespeare O nome do maluco Ah, mano Dá pra ganhar, velho O cara ganhou uma partida Perdeu outra Empatou duas E ele ganhou outra Entendeu? Ah, as últimas partidas dele Não foram bem boas Então, vamos tentar ganhar Todo mundo tá aqui Tras a meta 99 Só meu time que não, velho Ah, saco Ah, desgrama Vai pra cima, velho Ah, não dá pra ter Vai Ih, boa Aqui tá, agora O que vamos Vai começar o jogo, mano Velho Tem que ser vitória Nessa aqui Não pode ser outra coisa Vamos ser vitória O cara tá vindo O cara tá vindo, hein Sai daí Que bolão Paquetá Lançou lá pro Messi Vai chegar no Messi Opa Dei o Uh, uh, uh O girapeito ali Em cima do cara Fora a coisa mais linda Não manda Uma coisa mais linda Ai, ai, ai Messi Paquetá Sergi Roberto Sergi Roberto Não deu certo Pro Cristiano Ronaldo Porra Ninguém vai no cara, não Opa Foi na venda Foi na venda Comprar pastel Foi pra venda Comprar pastel Pra Emanuel Ai, ai, ai Eu errei O passe Magueiro Vanak Pro Cristiano Ronaldo É um mito Mas não deu agora Bolão Carrinho na hora certa Na hora exata O carrinho Vamos Paquetá Lançou pro Cristiano Ronaldo Bateu Eita Nós Não deu certo Mas voltou de novo Bolão de Vanak E agora é gol Gol Do Grêmio Balão Não Game Pra ninguém Defendeu primeiro Mas o segundo Meu amigo Na medida certa Na cabeçote Do Vanak 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 Olha a cabeça dele Kane 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 Não fez não Kane Não fez não Vai tentar mais Tentar de novo Tentar doer No Evo Ah olha o que eu fiz né Ah eu também Cago no patê né Olha só Pego o patê de fígado E cago dentro Daí é foda Daí não dá Messi Vamos Messi A gente precisa Da vitória Cara A gente tá ganhando Tô viajando Deixa quieto Deixa quieto Pensei que a gente tava empatando Vamos lá Primeiro tempo É nosso Não vamos tomar gol Não vamos tomar gol Tira daí Bolão Messi Pro Cristiano Ronaldo Já perdeu na corrida Pro Cristiano Ronaldo Malu Já perdeu Que aqui é Papai Cris Opa Ai não deu certo O Salah Salazinho Vem com tudo Agora Ah na bola Velho Na bola Não Que isso O cara Errou Essa bola Nossa Ainda bem Tô desentregada Passou aqui Tá lá Vamos colocar pra frente Essa bola Que ali atrás Não tá muito legal Não Não Tira daí Pelo amor de Deus Tira cara Coloca a bola Não Ah velho Pelo amor de Deus Eu vou ficar muito puto Se isso acontecer Tira daí Caramba Nossa Que sufoco Cara Tô muito mal Tô ganhando Sabe Com as calças na mão Meu Deus Tá bom Fiz os 4 pontos Que eu precisava Agora vamos fazer Esse oplen ball Esse pack E ó Conseguiu o Lukaku Agora tem que conseguir o Lukaku Depois disso aqui Veio o Lukaku Da massa Tá bom Mais 10 pontos Aí pro Marlon Bota 10 pontinho Pro tio Marlon Boa Joguinho com Um bônus É outra história Vamos ver o que vem de bom Agora nos pack open E que vem o Lukaku Nossa o Lukaku No meu time Vai dar muito bom Meu Deus Aí vai ficar bom demais Que o Agüero Tô achando ele muito Sabe Não tô gostando Do futebol dele não Esse é Lukaku Cristiano Ronaldo E Messi Daí sim Contrato Então vamos primeiro Vamos no que a gente ganhou Que é o empresário Aqui O que a gente pode tirar Nesse aqui Tem bastante bola prata Também Tem Neymar Podia vir o Neymar Podia vir o Marcelo E Keline Olha tem um jogador bom Mas tem bastante bola prata Então não vamos Nos iludir né Que a gente sabe Que quando tem bola prata Junto Tem a bola prata Aqui pra mim né Que eu tô ligado Mas vamos que vamos Vamos ver quem pode vir Tantantantã Podia vir Neymar Da França ali né Ou da Espanha E Itália Sem será Cristiano Ronaldo Bola dourada Canhoto Da Juventus E é o Matuidi Cara Pior que eu gosto Matuidi Eu acho que ele vai caber No time sim Matuidi é bom Pior que tá bom Nesse pés Matuidi Nesse pés E eu tô gostando Bastante Opa opa Não tem mais aqui não Agora vamos Nos jogadores da semana Que é o seguinte Lista de alvos Tem o Van Dijk Que é um baita Um zagueiro Se vier ele tá bom Lukaku Rakitic Fekir Estra Rocha Lenglet Van Persie mano É ele é jogador livre né Não ele tá jogando ainda Ah ele tá no Feyenoord Da Holanda Van Persie cara André Gomes Rafa Silva Arangues Itaiti Mano Vem Lukaku Por favor Vem Tu vem cara Eu não fiz essas três partidas Pra tu não vir né Eu não fui lá e comprei moeda Pra tu não vir né Vou rodar as três vezes as moedas Pra tu vir Lukaku Ou Van Dijk Van Dijk também tá valendo Ó da Itália Bola preta E é o O O O O O É o André Gomes Aqui Não não é o André Gomes É o André Gomes Ah velho Bola preta que não precisava né A gente não te queria não né Não era necessidade né Ô André Gomes A gente quer o Lukaku Ó o Van Dijk Pra melhorar nossa zaga ali velho Vem Van Dijk Tô sentindo que vai vir É da Espanha Rakitic Rrrrrrrrrrrr Rakitic Maluco Ó tá bom Meio de campo Eu também tava precisando Um ali né Um meio de campo Meio de ligação ali Rakitic Tá bom Gostei 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 Rakitic Tá bom Gosto dele Gosto dele Passa agora No último Vem, Lukaku, por favor, Inglaterra Por favor, Inglaterra Por favor, Inglaterra Vem, Vendigo, vem, Lukaku Vinha da Inglaterra, meu amigo Olha só, vai vir Lukaku No último, é ele É ele, meu amigo, é ele É o monstro, é o mito É o Lukaku Burisada Lukaku Kão da massa Nunca critiquei, Lukaku Nunca critiquei, eu disse que ia vir Eu disse que tu Ia vir, maluco É nóis, Lukaku Tá lá, gurisada, valeu cada centavo E cada tempo gasto Nossas duas partidas e nas moedas MyClub, maluco É isso aí, gurisada, o time tá começando A ficar bom e a gente vai começar A trazer mais vídeos de MyClub Que eu tenho certeza que vocês gostam E tenho certeza que eu preciso Treinar também, né, então Vamos melhorar nosso time agora Agora tá dando motivação, né, véi Com um time desse, agora tá começando A melhorar as coisas Então é isso aí, gurisada Quem gostou do vídeo, deixa o like Fortemente aí, se inscreve no canal Que é nóis, tamo junto Falou, um abraço Fui Could show you how Tchau, tchau